A Torque CrossFit é mais que uma academia, atua na área de condicionamento físico e também oferece serviços voltados à fisioterapia e nutrição. A paixão pelo CrossFit foi o que uniu e motivou Janaína Itainara a empreender na área do esporte. Em 2019, o sonho das amigas se tornava realidade, com a inauguração da Torque CrossFit, o primeiro box da modalidade, fundado em Bertioga, na Baixada Santista. Eu ofereci uma proposta para ela e ela, com toda a coragem do mundo, aceitou vir para a Bertioga e fundamos juntas a Torque CrossFit. O nosso maior objetivo e sonho é trazer qualidade de movimento, qualidade de vida, através de um esporte que cresce muito. Então é uma honra a gente fazer parte de uma coisa que é tão grande, que é o CrossFit e é o único CrossFit em Bertioga, então para a gente isso é sensacional. Na Torque CrossFit, cada dia é um treino diferente, divididos em três partes, com aquecimento, alongamento e UD. Segundo os coaches, 20 minutos diários já são suficientes para manter a mente e o corpo em plena saúde. Aquecimento, alongamento e UD. O que é UD? UD é o treino do dia. No máximo em uns 20 minutos, onde a turma se reúne para dar o máximo de si. O dinamismo e os resultados rápidos da modalidade chamam a atenção. Mas na hora da atividade física, todo o cuidado é necessário, para evitar as temidas lesões. Por isso aqui na Torque CrossFit, todo o treino realizado é acompanhado por profissionais devidamente credenciados e especializados na área, que oferecem muito mais que um treino, mas sim qualidade de vida. E o que é um desafio nos boxe, na Torque é referência. Aqui a criançada também pratica a modalidade esportiva. Bom, é bem legal porque eu encontro meus amigos, a gente faz coisas que a gente não faz no dia a dia, né? Tipo, cambalhota, andar de cabeça para baixo, subir na corda. Fernanda fala da evolução que conquistou em pouco tempo e do espírito de coletividade da equipe. Treinar aqui na Torque, para mim, foi um divisor de águas. Eu treinava em outros lugares. E quando eu entrei na Torque, eu senti uma diferença nos meus treinos. Houve uma evolução. Antes do treino, a gente conversa, tem aquela resenha. Durante o treino, a gente sofre junto. Amor em primeiro lugar e cuidar dos mínimos detalhes. Esse é o segredo das amigas. Eu sempre falo para todo mundo que chega em mim e fala assim, Jana, qual é o segredo? O segredo é você amar nos detalhes. Cuidar da sua empresa nos detalhes.